Eu mandei o chefe de roda e saí de perto da galã dele, né? Porque o Paulinho tinha tudo que lá se faz com o passarinho dele. O passarinho que a pessoa tem que dar uma camada de frente e ficou feliz. A história é minha garota, fica tendo tudo pra cima. Vamos fazer garota. Não é que eu tô com o morro de cima, não? Não, foi. Mas eu tenho que ir lá, hein? Foi quando o chefe é que eu tô com o elástico. É uma passada. Vamos passar lá. E passarinho arrumado. Pô, ele pode estar freio. Você dá o direito, ele pode estar frio. Pô, ele pode estar frio. Pô, ele pode estar frio. O que é isso, pô? O que é isso, pô? O que é isso, pô? O Ronaldo foi lá e pegou. Foi dois, vamos lá. Tu pegou de bola pra trás? O que é isso, pô?